Amados filhos, que as bênçãos do amor tragam paz aos seus corpos, mentes e corações. É chegado o momento que tudo virá à superfície e que suas vidas serão remexidas, que sua sociedade não encobrirá mais aquilo que era oculto. Atingiram um patamar de luz em que nada mais ficará guardado. Tudo será gradativamente posto à mostra. Nesses tempos, meus filhos, muito daquilo que se apegaram, vidas após vidas, será dissolvido. Suas crenças, que limitavam seu caminhar, lhes serão apresentadas para que tenham novas opções. Mas isso, meus amados, levará a muitos à fúria, à falta de compreensão. Verão muitos perdidos, ao verem suas bases familiares e sociais, sendo dissolvidas. O círculo kármico, familiar e social, a que estiveram envolvidos, os ditava comportamentos. Por muitas vidas, muitos atentaram contra si próprios, somente para atender às expectativas que os círculos sociais, a que estavam imersos, os impunha, ainda que os levasse à dor, ao sofrimento, à angústia. Vocês entravam nesses ambientes familiares ou coletivos e simplesmente incorporavam os valores que lhes eram apresentados, sem qualquer contestação. Seus familiares, e sua sociedade, colocavam sobre vocês, suas próprias expectativas e vocês abdicavam de seu querer, por assumir, muitas vezes, sem clareza, essas crenças alheias. Agora, chega o momento, em que cada vez mais irmãos, estarão rompendo esse comportamento ditado exteriormente. O chamado do amor começa a estar tão evidente, que esses corajosos estarão rompendo seus ciclos familiares e sociais. Já não aceitarão as expectativas que lhes são impostas. Já não entrarão ou corresponderão a jogos escuros, para que as expectativas que colocaram sobre si próprios, sejam atendidas. Muitos então, meus filhos, perderão sua base de apoio, sua sustentação, porque dedicaram muito de sua energia, a esse ambiente contaminado. Ao verem os dissidentes, aqueles que estarão rompendo, com esses ambientes, por seguirem o coração, se sentirão perdidos, sem apoio, sem base. Sejam amorosos com esses irmãos. Continuem firmes em seu caminhar à luz, mas entendam que eles se deparam com rompimentos de ciclos familiares, sociais, que criaram fortes vínculos kármicos, que os limitou a consciência. A verdade os causa dor. Não há retrocessos mais, meus filhos. A luz está muito forte. O chamado grita aos seus corações, e muitos, nesses tempos, estão rompendo com esses esquemas energéticos, levando outros a gritar, a tentar impor sua vontade, em desespero, de ouvir, aquilo que acreditaram se dissolver. Eu vos abençoo, meus filhos, por abrirem esses rastros de luz, e permitirem que outros os sigam. É assim que tudo é dissolvido, pois quando um não aceita, dois não fazem. Fiquem em paz, meus filhos, com as bençãos de sua Mãe, porque EU SOU MARIA.